Gabinete e Presidente da República apoio colisão no necessidade básica. Bafonça e Siraneberrela e a Centro Dormitório Misericórdia, uma dame aileu. Segunda-feira, Gabinete e Presidente da República apoio colisão no necessidade básica. Bafonça e Siraneberrela e a Centro Dormitório Misericórdia, uma dame aileu. Neberrela e a Câmula, fonça e Siraneberrela e a Rússia, uma dame aileu. A Câmula, a Câmula e a Centro Dormitório Misericórdia, um apoio colisão no necessário básico. Quinteliano Muniz Carvalho, apoio colisão no necessário básico de Siraneberrela e a Câmula de Iracicórdia, uma dame a cã de rússia, uma dame a cã de rússia, uma dame a cã de rússia. Eu me identifico que eu mereço esse apoio, mas eu tenho que melhorar a sua vida, a sua vida, a sua vida, a sua vida. Eu tenho que fazer isso, mas eu mereço isso, mas eu mereço esse apoio, ou seja, em casa em casa em casa. Cefi Dormitorio, o madame Aileu, Nicolau Pereira, agradece o gabinete e o presidente da República. Eu tenho que agradecer a vocês, porque é uma condição difícil de vocês, eu tenho que agradecer a vocês, senhor presidente, o presidente e a minha mãe. Eu tenho orgulho de vocês, o presidente e a minha mãe. Cefi Dormitorio, o madame Aileu, acumula jovem besi crua nulo, que se suco no alheio cira e aposto rato, que continua a cira na escola e Aileu Vila. Entretanto, o gabinete e o presidente da República apoiam o macanezão, que é o saco do anulo recém, com a lição no seu lugar. Eu tenho que agradecer a vocês, mas eu tenho que agradecer a vocês. Oi, eu sou o Alessandro, que vocês estão aqui, e vocês têm que agradecer a vocês, e vocês estão aqui. Vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui. Vocês estão aqui, eles estão aqui. Tchau, tchau.